Tudo bom com você? Eu sou o teacher Tiziano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos e hoje venho em mais uma aula, aula número 5. Aula número 5, vou falar com o sétimo ano, ok? Hoje vou passar para vocês como que nós vamos fazer a interrogativa e a negativa com o verbo de ação no presente simples, ok? Pay attention, close attention. Ok, sétimo ano, vamos para a nossa aula número 5. Vou falar para vocês, olhem bem aqui, nós temos o presente simples. Vocês lembram que o presente simples, ele é usado para ações cotidianas, ações do dia a dia, que nós fazemos todos os dias. I drive my car every day, eu dirijo o meu carro todos os dias. Então o verbo é drive, I drive, eu dirijo, ok? Então eu estou afirmando que eu dirijo o meu carro todos os dias. Então eu já conjuguei o drive, o verbo to drive, o verbo dirigir, quando eu falo assim ele está no infinitivo, é só o nome do verbo, vocês lembram? E aí eu vou conjugar, eu preciso das pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Falando em português, agora passando para inglês. I, you, he, she, it, we, you drive, we, they. São os pronomes pessoais. Na frente deles, qualquer verbo de ação, o que que você vai fazer? Você vai tirar do infinitivo, com aquela marquinha do tu, to drive, que é dirigir, tira o tu e coloca drive para todas as pessoas. I drive, you drive, eu dirijo, você dirige, só para he, she, it, que você põe um S, lembraram? Drives. Estão relembrando isso aí, que isso é importante. I drive, you drive, he, she, it, drives. We drive, you drive, they drive. Reparou que é todo mundo drive? Só para he, she, it, que é drives. Então eu conjuguei, eu acabei de falar, eu dirijo, tu diriges, ele dirige. Nós dirigimos, nós dirigimos, nós dirigimos, eles dirigem. Só que eu falei, o inglês é mais simples, né? I drive, you drive, he, she, it, drives. Drive, you drive, they drive. Beleza. Então é para a ação cotidiana, do dia a dia. Então relembrei vocês o que é o to drive que está no infinitivo, como que conjuga, relembrando. Isso que eu acabei de falar é na afirmativa, quando eu estou afirmando. Eu dirijo, você dirige. I drive, you drive. You drive your car every day. Você dirige o seu carro todos os dias. Então eu afirmei. Se eu quiser fazer uma pergunta, se eu quiser interrogar, como que eu faço? Vamos ver aqui. Olha no quadro abaixo, olha. Interrogativa, a forma interrogativa. Para fazer interrogativa e negativa do presente simples, você vai usar dois verbos auxiliares, o do e o das, antes do sujeito. Que hora que você vai usar o do? Para todas as pessoas, menos para he, she, it. Você lembra que quando está conjugando, afirmando, o he, she, it, não leva o S? I work, eu trabalho. I work, you work. He, she, it, works. Eu trabalho, você trabalha, ele ou ela trabalha. Então conjuguei. Presente simples. Eu conjuguei só as três primeiras pessoas. I work, you work, he, it, works. Então olha lá. Quando eu vou fazer uma pergunta, olha bem aqui, olha. Olha lá com o work. Eu pego, para todas as pessoas, eu ponho o do antes, o sujeito e o verbo work. Simples. Olha lá. Do I work? Do you work? Do we work? Do they work? Do para todo mundo, menos para he, she, it. Porque o he, she, it, quando está afirmando, não tem aquele S? Olha lá. He seria, olha aqui do lado, he, seria he works. Mas se eu for fazer uma pergunta, eu falo does he work? Reparem que eu coloco o does para he, she, it. Toda vez que tiver he, she, it, eu ponho das antes. Ponho das antes do he, she, it. E o S que teria no verbo, quando está afirmando, ele desaparece. sai o S e vem o does no lugar do S. Entendeu? E faça a pergunta. Does he work? Ele trabalha? Does he work? Does it work? Entendeu? Então olha lá como é que fica. Note que o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to. Aquele negócio que eu falei para vocês. Eu falei to drive primeiro, o verbo to drive, dirigir. Depois, eu agora estou dando um exemplo com o verbo to work, que é trabalhar. Entendeu? Então você tira o to, aí você tira ele do infinitivo, aí você usa ele para todas as pessoas. E para he, she, it, na terceira pessoa, do singular, você põe o S. Ok? Então olha lá como é que fica. Olha a estrutura da formação das frases na interrogativa do simple present, do presente simples. Olha lá. Fica. Do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana? Pois o do, lá no começo. Por que é do? Porque é they. Se fosse he, she ou it, era does, não era do. Continuando. O verbo to do significa fazer. Ao mesmo tempo que ele é o verbo fazer, ele é o auxiliar para fazer a interrogativa para todos os outros verbos. Olha lá. Isso é importante. porque o to do, ele é o verbo fazer. Mas ele também é o verbo auxiliar, que auxilia no presente simples para fazer a interrogativa. Então olha lá, a forma negativa. Então isso foi para interrogar. Agora, para negar, você vai pôr o do, você vai pôr do mais not, para todas as pessoas. Você põe o sujeito, I do not work. Olha lá, a forma negativa. I do not ou don't work. Então, para negar agora, você vai pôr o do not ou don't na frente de todos os sujeitos. I do not work. You do not ou don't work. We do not ou don't work. You do not ou don't work. They do not ou they don't work. Do not ou don't. Do not é a forma cheia. É separado. Do com not. O not que é o não. Você não trabalha. Ou eu falo a forma cheia, separado, do com not, ou eu faço a contração. Don't. Olha lá, coloco o do. O N já colado no do. Um apóstrofe. E o T. Entendeu? Isso eu faço para todas as pessoas. Menos para recheito, que eu coloco does not ou doesn't. Fica he does not ou doesn't work. Reparem que não tem o S no verbo de novo. Toda vez que vai ter o do, vai ter o das, antes de recheito, para fazer a pergunta, tem o das antes, recheito depois, o verbo não vem com S, porque tem o das. E quando tem o das antes, negamos que agora, também não tem S no verbo. Ok? Então, olha lá como é que fica. Eu não moro no Brasil. Por que é do not ou don't? Porque é I. Serve para I, you, we e they. É do not ou don't. E para recheito? E para recheito seria doesn't. He, she, it. He, she ou it aqui. Does not ou doesn't live in Brazil. Ele ou ela não mora no Brasil. Então, sabendo disso, vamos completar, vou orientar vocês a fazer exercício. Vamos completar com do ou does ou don't ou doesn't. Do ou does é para interrogar. Don't ou doesn't é para negar. Ok? Olha o modelo. Olha o exemplo que é tudo na vida. You don't travel to São Paulo every month. Você não viaja para São Paulo todo mês. Então, usou, negou. Porque a frase ali era, you travel to São Paulo, Eberman. Você viaja, afirmando. Aqui está pedindo para negar. E quando tiver um ponto de interrogação, que vai ser na segunda, aí nós vamos interrogar. Então, vamos lá. Vamos usar aqui. O Caio. O Caio é ele. É he. Você lembra? He, she, it. O que você coloca? Lembraram? Acabei de falar. Olha lá em cima. No vídeo. My parents, são os meus pais. São eles. É they. Aqui, olha. A Lois. Quando está antes do sujeito, é porque vai fazer uma pergunta. Aí você coloca um ponto de interrogação no final. Lois é ela. É she. É do ou does. Você vai pôr aqui. Ok? Aí você coloca o correto. Aqui, you. Aí você vai escolher se é do ou does. Você vai colocar aqui e coloca o ponto de interrogação no final. O avião. O avião é uma coisa. É it. Então, você lembra? Para he, she, it. Para você negar. Lembra o que você vai ter que colocar. Se é don't ou doesn't. Aqui na letra E. Ok? E agora, vamos escrever usando a forma interrogativa. Você vai transcrever essas frases aqui. Passa as três primeiras frases na forma afirmativa para negativa. As três primeiras. Olha lá. I like adventure films. Eu gosto de filmes de aventura. Aí você vai falar. Eu não gosto de filmes de aventura. Então, você vai ter que colocar na frente do sujeito. Don't ou doesn't. Lembra que o sujeito aqui é I. O Sam e o Adam são eles. É they. Então, é don't ou doesn't. My father sells. Aí, ó. Meu pai vende fruta no mercado. Aí você vai falar. Meu pai não vende fruta no mercado. E depois, you come to school by car. Ok? Então, você vai. As três primeiras frases da forma afirmativa para negativa. Letra A, B e C. Ok? Então, da forma afirmativa para negativa. Muito bem. E depois você vai interrogar. Ok? 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 O ideal, turma, que eu aconselho vocês a fazer nesse exercício 2, para vocês treinarem mais, coloquem todas. Vocês estão vendo uma interrogação aqui no final. Coloquem todas interrogando. Por exemplo, a letra B. Olha aqui, ó. Vou fazer a letra B só de exemplo para vocês. O Sam e o Adam drive very fast. O Samuel e o Adam, eles dirigem muito rápido. Está afirmando? O Sam e o Adam são eles. Então, não tem S no verbo. Por isso que está drive. Então, já que são eles, eu vou interrogar. Eu vou colocar o do antes. Entendeu? Eu ponho do Sam and Adam drive very fast. Já tem um ponto de interrogação. Você escreve. E depois você nega a frase. Sam and Adam don't drive very fast. Então, você interroga. E depois você nega. Ok? Porque essas frases todas estão afirmando. Então, todas estão afirmando. Então, você vai interrogá-las todas. E depois você pode negá-las. Passá-las para negativa também. E aí você treina mais. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. See you next class. Bye-bye. Tchau!